Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso canal. A ideia desse canal agora é a gente falar um pouquinho sobre o nosso tema, o tema a respeito da economia ecológica. Então a gente começa dizendo como que a questão ambiental surgiu no debate econômico, no debate mundial, e foi surgir lá na década de 60, 1960, 1970, depois da guerra, com o pessoal dos ecodesenvolvimentistas. Então os primeiros debatedores começaram a propor uma maneira de conciliar o desenvolvimento econômico com uma distribuição justa e uma prudência ambiental, uma prudência ecológica. Esses autores, o Maurice Strong, entre outros, propuseram esse debate e a partir da evolução desse debate, a conferência de Estocolmo em 72 foi muito importante para ajuntar esse pessoal ambientalista que estava preocupado com o debate sobre o crescimento econômico, sobre o desenvolvimento econômico. Então foi surgindo isso, foi evoluindo ao longo do tempo. A partir da década de 80 começou a surgir um debate mais enfático, um debate mais forte em relação às gerações futuras e como esse debate ganha espaço ao longo prazo, pensando única e exclusivamente em atender às necessidades da geração futura. Então esse debate sobre o desenvolvimento sustentável, ele vai ganhar corpo lá na década de 80 com o Inácio Sacks e outros pesquisadores. E a ideia é que a geração futura não sofra com a problemática ou os danos ambientais que a geração atual fez, ou tem feito. Então cunhou-se lá nas conferências da década de 80 o conceito de desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração atual sem comprometer as necessidades futuras de atender às suas próprias necessidades. Esse conceito foi cunhado no relatório Nosso Futuro Comum, lá no relatório de Brutland, em 89, e a partir de então esse debate vem tomando corpo na nossa sociedade. Também na década de 80 foram importantes para reforçar esse conceito, para reforçar o debate ambiental, uma série de crises ou empatos sociais e ambientais que ocorreram. Por exemplo, um desastre nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 86, também um desastre químico lá em Bhopal, na Índia, e também alguns desastres com derramamentos de petróleo em navios petroleiros. Então, enfim, o debate vai surgindo, a sociedade vai evoluindo em relação às discussões e às proposições de mudança. Então, a partir da década de 90, avançando então no debate do desenvolvimento sustentável, surgem então alguns pesquisadores que começam a questionar o cerne da economia, da teoria econômica, que é o pessoal da economia ecológica. Então, a economia ecológica, essa matriz teórica, ela surge como meio de contestar os dogmas, os paradigmas tradicionais da economia, do mainstream economics, que seria o homem econômico, o homem egoísta, o homem maximizador, a ideia da utilidade, do individualismo, então tudo isso para gerar um bem-estar coletivo. A ideia, a economia ecológica, ela vem para superar esses paradigmas, principalmente a partir do Georgescu, que é um economista romeno, que cunhou a lei da entropia. Então, segundo ele, é impossível haver um crescimento econômico ilimitado, ou infinito, num país, num planeta finito, num planeta que tem recursos naturais finitos. Então, ele já rompe um dos principais paradigmas da teoria econômica, a lei de Sé, e já apresenta uma nova proposta, uma nova lei natural, onde o subsistema econômico deveria ser pautado pelas leis naturais, as leis da entropia, as leis que regem o nosso sistema, o nosso ecossistema. Então, ele apresenta essa ideia da lei de entropia, que é uma ideia de energia disponível e energia dissipada, é um conceito importante que a gente vai trabalhar mais profundamente nas nossas publicações, no nosso site. Mas, em síntese, nós, seres humanos, nós extraímos recursos naturais que estão em baixa entropia, e nós os utilizamos, ou nós os queimamos, no caso de combustíveis fósseis, através de um processo entrópico, gerador de resíduos e irreversível. Então, a partir dessa nova ideia, dessa roupagem, dessa quebra do paradigma econômico, baseado em leis newtonianas, em leis físicas de ação e reação, o geogesco, ele apresenta as bases para que, na década de 90, os economistas ecológicos venham a cunhar uma nova teoria. A economia ecológica, ela está baseada, é um novo pensamento, é um novo paradigma que vai trabalhar a questão econômica, porém, entretanto, levando em consideração a questão ambiental, as questões ecossistêmicas. E para cunhar qualquer tipo de política relacionada à economia ecológica, a gente tem que pensar em três etapas. Então, a gente tem que pensar na definição de uma escala de uso sustentável do recurso. Então, precisamos trabalhar com a ideia de resiliência do ecossistema, qual é a capacidade que o ecossistema tem de se regenerar dos nossos impactos. Depois, pensar quais são os países ou qual a magnitude da ação de cada um, pensando no princípio de distribuição justa, tanto da responsabilidade quanto do impacto dessa ação. Então, em cada país, os países mais poluidores, que geram maior impacto, terão que ter maior responsabilidade, países com menor impacto, menos responsabilidade. A partir daí, pensar em um mecanismo de alocação eficiente. pensar como que nós, enquanto sociedade, vamos instrumentalizar ou colocar bases metodológicas a essas ações. Então, isso deve ser feito a partir de convenções, de reuniões, como a ONU preside anualmente, bienalmente, as conferências sobre meio ambiente. Então, é importante que nós, sociedade, estejamos interagindo, debatendo essa temática. Portanto, o grupo do GECO tem a finalidade de levar isso para vocês. Seja por meio eletrônico, como vocês estão vendo agora, seja por meio do nosso blog, das nossas publicações, que aconselho vocês a pesquisarem o nosso site, que é www.gecosp.com.br. Mais informações vocês podem consultar nas nossas redes sociais. A gente tem o nosso Facebook, tem o YouTube e a gente tem também o nosso blog. Ok? Deixo um abraço para vocês e até o próximo vídeo.